Projetos bem-sucedidos nas escolas vão servir de exemplo durante a Conferência Nacional de Educação marcada para fevereiro do ano que vem. A equipe da NBR foi conhecer uma dessas iniciativas numa escola do Distrito Federal. Nesta escola na área rural de Brasilândia, a 40 quilômetros de Brasília, aula de ciências fora da sala. O professor explica como funciona o projeto de captação da água da chuva, implantado na escola no ano passado. Com o objetivo de aproveitar uma queda d'água que nós temos na escola e fazer o aproveitamento na própria escola. Também ao ar livre, outro professor dá aula de monitoramento atmosférico. Ele construiu uma cabine de madeira com os alunos e instalou equipamentos que captam os dados do clima, como a umidade relativa do ar e a temperatura. Projeto que auxilia o aluno a compreender melhor os fenômenos da natureza, também a questão da ciência, porque a ciência fica mais visível, mais palpável. Ela pode perceber justamente o processo acontecendo, no caso da energia solar. Aí a plaquinha capta a energia e transforma a energia elétrica. A gente vê aqui na hora essa variação, essa medição. Segundo os estudantes, aprender assim fica mais fácil. Aqui ele vai estar fazendo uma aula prática e lá na sala é aula teórica. A gente aprende mais com a prática do que com a teoria. A gente fica no ar livre, né? Porque lá dentro é aula teórica e aqui é a prática. A gente aprende mais vendo o professor explicando. Outro projeto colocado em prática foi o xadrez em sala de aula. A professora usa a matemática e a filosofia para ensinar lições de vida aos estudantes. Todas as vezes que eu coloco uma peça no tabuleiro eu faço uma reflexão da sociedade. A figura da dama na sociedade, a figura do rei, a figura do peão. Associo muito a pessoa deles à figura do peão, que eles têm que ter todo o trabalho, toda a dificuldade, mas que eles são importantes também no jogo, que na verdade é um tabuleiro da vida. É mais uma forma dos alunos estarem aprendendo outras questões que são interessantes para eles, né? Então não é só aquele conteúdo maçante. Agora a gente tem atividades que eles gostam e que eles entendem, que são do dia a dia deles. Os projetos da Escola Rural de Brasilândia receberam recursos do Ministério da Educação e fazem parte das metas do Plano Nacional de Educação. Projetos bem-sucedidos como este foram originados por meio da Conferência Nacional de Educação. A próxima conferência está prevista para fevereiro do ano que vem. O tema da conferência é o Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação está em discussão há mais de dois anos no Congresso Nacional. No momento está no Senado, com várias metas, com 20 metas e várias estratégias para os próximos 10 anos na educação nacional.